Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direitos à Dania e no primeiro bloco do programa eu gostaria que vocês ficassem com as imagens de entrevista realizada durante o 30º Congresso do Advogado Trabalhista de São Paulo. Acompanhem. Música Bem amigos, estamos aqui diretamente do 30º Encontro Congresso do Advogado Trabalhista de São Paulo. Uma das debatedoras participou aqui da mesa de debate, doutora Ana Cristina, desembagadora do TRT da Segunda Região, vai falar um pouquinho do que foi discutido, teve chance de encontrar alunos, colegas. Além do encontro, você verifica que todos são inteirados e preocupados efetivamente com as mudanças, com as inovações no destrabalho. Tanto que deixaram a praia para estar aqui dentro estudando e palestrando, né? É verdade. O encontro está sendo muito profícuo, está certo que São Pedro também colaborou, ele mandou uma chuvinha, então o pessoal acabou vindo para a palestra. Mas as discussões estão sendo muito interessantes, principalmente a mesa, pelo menos que eu participei, que trata sobre a jurisprudência, está tratando sobre a mudança que nós estamos passando na Justiça do Trabalho, que é uma mudança muito grande, muito forte. Nós temos hoje mais jurisprudência do que legislação a respeito da matéria, o que está demonstrando claramente que nós precisamos hoje de uma alteração da própria legislação trabalhista, porque nós temos vários Brasis dentro de um Brasil só. E cada local está aplicando um tipo de jurisprudência, criando conflitos depois de nível nacional e sem uma legislação que ampare. Então eu acredito que seja aí um início de discussão para quem sabe se criar até mesmo um código de processo do trabalho, um código trabalhista efetivamente. Doutora Ana, essa questão da jurisprudência do trabalhador é a seguinte, quando a empresa começa a ser taxada, tem fiscalização, tem problema de jurisprudência normal que manda o empregado embora. Essa jurisprudência é dominante. A primeira coisa que a empresa faz com jurisprudência é mandar o empregado embora. Então veja bem, doutora Ana Cristina, a questão do ponto eletrônico tão discutido aí, é uma questão que alguns falam que só vai prejudicar o meio ambiente, que vai se derrubar mais árvores por causa do papel, esse papel print com o passar dos anos apaga, e o trabalhador infelizmente não tem esse condicionamento, não tem essa vivência de guardar papéis, documentos, anotar onde trabalhou, onde não trabalhou. Como é que a senhora vê essa questão do ponto eletrônico? É uma crítica aí que está já se propagando. Como é o seu entendimento nessa questão? Na verdade o ponto eletrônico, para começar, pode ser manipulado tanto quanto o papel. Então, para mim não há diferença. Por isso mesmo que o ponto eletrônico, ele não basta como prova para a justiça do trabalho. Nós precisamos, antes de tudo, de testemunhas, que vão demonstrar. Agora, a questão de eletrônico versus papel é uma questão muito interessante. Eu não sei se os senhores sabem, mas está havendo um estudo, inclusive da doutora Magda, meu perco agora, não me recordo do sobrenome, doutora Magda que cuida do patrimônio do tribunal, ela fez uma tese de doutorado e nessa tese de doutorado ela prova que o papel é mais econômico do que o digital. Porque o papel dura 300 anos. O digital daqui 2, 3 anos ele se perde, então precisa ser substituído. Daí por quê? Porque se houver uma economia sustentável com relação a plantio de árvores, etc., é muito melhor ter o papel do que o ponto eletrônico. Boa discussão, doutora Ana. O programa passa na Baixada de Santista. A doutora disse que não era aqui da nossa região. Falamos do direito dos portuários. Cada ano que passa os portuários vão ficando com menos projeções, menos mercado de trabalho. Santos está vivendo um momento diferenciado. Eu acho que o dinheiro ainda não chegou pelo pré-sal, mas telemarketing tem empresas grandes montando. Nós discutimos esses dois pontos. Eu queria que a doutora falasse o que normalmente passa no tribunal em relação a esses dois tipos de trabalhadores específicos. O portuário, quais são os maiores problemas, maiores reivindicações. E na questão do telemarketing também, quais os maiores problemas e reivindicações. É a jornada de trabalho, as horas extras no telemarketing. E o trabalhador portuário, as insalubridades, as dificuldades. Qual é o maior problema desses dois segmentos do trabalho? Por incrível que pareça, a maior demanda dos portuários lá na Justiça do Trabalho é a respeito de vale-transporte. A discussão é muito grande a respeito do vale-transporte, se ele tem ou não o direito. E pelo que eu percebi, pelo menos na sua grande maioria, o tribunal tem entendido que se estende, obviamente, para eles, os mesmos direitos que os seletistas. Particularmente, eu acho que os portuários, amanhã ou depois, vão ter que virar empregados. Porque, da forma como está se desenvolvendo hoje, poucos são os portos abertos. A maioria deles são restritos. Então, como as legislações estão sendo aplicadas de forma diferente, não vai haver mais interesse na permanência em portos abertos. Então, eu acho que vai haver uma mudança bastante grande. Agora, quanto ao telemarketing, eu acho que é estafante, desgastante. E eu acredito que deva haver uma legislação que os proteja efetivamente, porque eu brinco que, além de tudo, aquele coitadinho, além de fazer o trabalho de telefonista, ainda tem que ouvir malcriação do cliente, que está de mau humor do outro lado. Então, a coisa é meio complicada. Mas, eu acho que deve haver uma legislação aplicável a eles, sim, porque é um trabalho muito, muito desgastante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com telefone, na época, não com telemarketing. E eu sei o quanto isso é triste, de chegar em casa e atender o telefone, falando o nome da empresa. Doutora Ana, outra questão para finalizar. Fala do evento, do 30º Encontro de Advogados Trabalhistas em São Paulo. Eu me dito mais na área criminal. Advogados criminalistas, eles são mais cisudos, mais sérios. Advogados trabalhistas é mais animados, organiza as festas, que sempre comparecem com amigos. Doutora que sempre convive com colegas, advogados, no tribunal. Encontrou vários deles aqui, de tempo de julgamento, aquelas histórias que ficam marcadas. Me fala só do evento para a gente finalizar. É, na verdade, nós realmente somos um pessoal um pouco mais tranquilo. Primeiro porque nossa discussão, ela é via de regra material, né? Nós estamos discutindo sobre dinheiro. Então, quando você está mexendo com um tipo de direito que não é tão violento quanto o atentado à vida e os direitos inerentes à personalidade humana, eles são um pouco mais sossegados. Os advogados em si, os mais antigos, acabam virando amigos, né? Grandes amigos. E há histórias, realmente, sem fim. A minha história, realmente, que foi mencionada aqui na palestra é que eu fazia uma proposição para as partes quando entravam, para quebrar o gelo. Se fizesse acordo, eu ganhava balinha. E eu tinha um pote de bala em cima da mesa. Cada um que entrava, eu dizia, doutor, vamos ganhar balinha hoje. Aí, um dia, um advogado perguntou para mim, doutora, e se não fizer acordo? Ah, doutor, leva outro tipo de bala. Deu uma chumbo. Dá certo. Obrigado, doutor Ana, pela sua entrevista e parabéns pela palestra. Muito obrigada, senhores. Parabéns pelo evento e obrigada pela oportunidade. E você, nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí. Voltamos já. E você, nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo.